Brasil em ação. Castro e Matos. Grau de dificuldade do salto dos brasileiros era de 2.0. Já sai a nota. Brasil vai para a segunda posição, 48.6. Boa notícia Brasil, salto de costas, carpado, vamos acompanhar, movimento, olha só, carpando o salto e depois os braços, uma pequena correção do Matos ali, o movimento dos braços, mas olha, eles conseguiram impressionar de forma muito positiva os juízes, 48.60. E agora o Brasil. Vamos todos acompanhar com muita atenção. Faça sua torcida.